Dance se souber Eu fiz o jet A irmã do pai, sabe que lá na casa Ele é um hotel de casa Provei de deixar Vinha lá na cancha Pulei a janela Seu pai morou No vale da misseta Esse é pique de verão R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro Toma tapa no bumbum Toma tapa, cachorro Toma tapa no bumbum Dance se souber Versão músicas Que não sai da minha flor Toma tapa, cachorro Toma tapa no bumbum Toma tapa, cachorro Toma tapa no bumbum Toma tapa, cachorro Toma tapa no bumbum E ela vem Sacolejando a rabana Aprendi do seu neném Que é botar dona brava E seu bote dá também Só botar dona meu bem Só botar dona meu bem Toma tapa no bumbum Toma tapa no bumbum Só botar dor na meu bem ZS Eu chamo teu fogo malvadão Em cima de tudo tem guinaste Nós estudando na base Só pra tudo com pressão Eu chamo teu fogo malvadão Malvadão E ela vem Sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona baba, isso eu vou te dar também Só botar a dona, meu bem, só botar a dona, meu bem ZS Mano Zap, Mano Zap Eu quero putaria, só tenho 150 Vou fudê, não sei ter dita Mano Índio, Mano Índio Eu vou cair de treta Mano, a tropa do Egito é a nós, é Minha hoje eu vou dar Lançar de maracujá, lançar de maracujá Não quero flecha, elas querem dançar Bavoratina é pensando que é lança Não quero flecha, elas querem dançar Bavoratina é pensando que é lançar Não quero flecha, elas querem dançar O NEM RÁ O NEM RÁ O NEM RÁ Esse é o meu, é só medo de te perder Não sou possessivo, eu só protejo o meu bebê Dá um descontinho que eu sou viciado em você Não sou possessivo, eu só protejo o meu bebê Lovezinho do pai, gosta de usar demais Lovezinho do pai, ai, 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 ai Lovezinho do pai, que eu amo demais Zero e única 5 L.C. Quer foder? Guarda de cabelo, cacheador Eu fiz o jet A irmã do pais Vem que lá na casa Ele é motadi Falou que ia me mostrar que na roça aprendeu a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai 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 Galopeira, não para de cavalgar Esse é o DJ GV de Campos, é o brabo da putaria Lá na tretã do PL, eles me fodem gostosinho Fodo com o Sub-Zero, com o Ciclone e o Renatinho Na tretã do PL, eu gosto de dar de 4 Vou dar para o Neymar, Madimbu e o Baleado LC, LC, quer fuder com a de cabelo Caxias Eu fiz o jet, a irmã do Paisa Fique lá na casa, ele é motor de graça Aproveita e deixa, tem a lá da queixa Pulei a janela Esse é o bike, esse é o bike, olha só como tá, olha só como tá Empurre, 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 empurre Empurre, 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 empurre Epurre, empurre, 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 empurre Quê fuder com a de cabelo Caxias? Eu fiz o jet, a irmã do Paisa Fique lá na casa, ele é motor de graça Minha postura quebra quando ela me olha assim Quicando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso, ela perde Eu fiz o jet com a irmã do pai, sabe que lá na casa Esse é o DJ DN, o moleque é educado Por você eu vejo o mar de canudinho Atravesso o palo norte de Chardinho E por descalço no bacão, em educação Eu sou gatinha e não recuso net Ai como eu sou felina, miau Que demais Lá na tretã do PL eles me fodem gostosinho Fodo com o Sub-Zero, com o Ciclone e o Renatinho Na tretã do PL eu gosto de dar de quatro Vou dar para o Neymar, Madimbu e o Baleado Esse é o posturado, é o braço da Lívia Sorrisinho de púlpura, se ela sanada Pra esquecer todo mundo Quando eu lembro dessa grata Vem ser na sala de riscão Na tatuada, se o que é nesse Fico com a onda Vem toda de graça E se pade, se eu deixo que ele sacasse Pra que é uma hora E quando você deixa por casa E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu neném Que é botado na brava E se eu vou te dar também Só botado na meu bem Só botado na meu bem Morrando e socando Pode vir me mansetando Bota tudo na minha chota Mão marrinha de meter, 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 meu Mão marrinha de fuder, 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 fuder Mão marrinha de meter, 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 meu Mão marrinha de fuder, 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 fuder Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau